Donald Trump faz uma volta triunfal à Casa Branca após vencer as eleições americanas. O candidato republicano soma 276 votos no colégio eleitoral contra 219 da candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, segundo resultados provisórios divulgados pela imprensa. Ele precisava de 270 para vencer a disputa. O magnata venceu as eleições com um programa anti-imigração protecionista na área comercial e contrário ao politicamente correto, provocando temores em muitos países. Durante a campanha, o republicano insistiu que vai expulsar os migrantes em situação irregular, porque, segundo ele, envenenam o sangue do país. Trump chama estas pessoas de terroristas, estupradores, selvagens ou animais que saíram de prisões e manicômios. Ele prometeu reconquistar as cidades tomadas, segundo ele, por migrantes, e fechar a fronteira com o México para garantir que as pessoas não entrem mais sem visto, e afirmou que o dia da vitória será o dia da libertação. Nesta quarta-feira, Trump afirmou que eles poderão vir, mas apenas legalmente. Tudo saiu do jeito que ele desejava, porque, além de vencer as eleições presidenciais, o Partido Republicano, sob seu controle desde que entrou na vida política, retomou o controle do Senado dos Democratas. Trump já reivindicou a vitória, inclusive no voto popular. Se este resultado for confirmado, esta seria a primeira vitória de um republicano no total de votos desde 2004. Após uma campanha atípica, na qual foi alvo de duas tentativas de assassinato, o empresário fez história. Ele é o primeiro presidente com uma condenação penal e quatro acusações pendentes, e o primeiro a conseguir um segundo mandato não consecutivo, desde 1893.